3 Você virou saudade até meu peito age Quando a gente te perdeu Sei que você se foi e que não volta mais Sua ausência tá demais, demais Você virou saudade em todos os cantos Sei que a vida é passageira e não demorou tanto Você virou estrela e foi morar no céu Rainha da sofrência cumpriu seu papel Você virou saudade em todos os cantos Sei que a vida é passageira e não demorou tanto Você virou estrela e foi morar no céu Rainha da sofrência cumpriu seu papel Você virou saudade até meu peito age Quando a gente te perdeu Sei que você se foi e que não volta mais Sua ausência tá demais, demais Você virou saudade em todos os cantos Sei que a vida é passageira e não demorou tanto Você virou estrela e foi morar no céu Rainha da sofrência cumpriu seu papel Rainha da sofrência cumpriu seu papel Você virou saudade em todos os cantos Sei que a vida é passageira e não demorou tanto Você virou estrela e foi morar no céu Rainha da sofrência cumpriu seu papel E é, 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 Tchau, tchau.